É um jogo que vai ser muito difícil, até pela situação deles na tabela, acho que no segundo turno eles vão querer dar volta por cima, fazer um turno melhor que fizeram no primeiro, mas a gente tem que estar concentrado, a gente fez um grande primeiro turno e acho que a gente tem tudo para sair com a vitória e continuar líder do Brasil. Acho que isso dá uma motivação, uma confiança muito maior, acho que até para trabalhar no dia a dia, até nos jogos também, a gente vem de uma batida muito boa e tem que dar continuidade para acabar o Brasileiro, como eu falei, campeão e botar o nosso nome aqui na história. Desde que o Ney chegou aqui ele falou que tem que estar todo mundo preparado, que a oportunidade vai chegar para todo mundo e graças a Deus a gente vem dando conta do recado, é claro que com a lesão de Sarávia eu tive mais tempo de jogo, a gente não torce isso nunca como companheiro de time, mas eu e o Roddy a gente vem conversando, vem se dando muito bem e fico feliz por ele ter feito o gol também e acho que como eu falei, isso dá motivação e confiança para trabalhar mais ainda. É um adversário que vem forte, eliminou o Corinthians, um time grande aqui do Brasil, mas acho que a gente vem de uma batida muito boa, a gente tem tudo para fazer dois grandes jogos de 180 minutos e classificar para a semifinal e futuramente chegar em uma final novamente. O presente de aniversário é uma vitória, já me deixa muito feliz, claro que com um gol com uma assistência a gente fica mais feliz ainda, mas uma vitória para continuar na ponta de cima da tabela já está de bom tamanho.